está se espalhando em uma velocidade muito rápida e sem uma coordenação nacional, sem uma comissão nacional, que é o que eu defendo, uma comissão nacional de combate à pandemia, um país como o nosso, dimensões continentais, 210 milhões de habitantes, não tem condição de dar conta das diferentes dimensões e diferentes camadas de ação que devem ser postas em prática ao mesmo tempo, simultaneamente, para poder lidar com uma pandemia dessa magnitude. Evidentemente que o desenvolvimento social é a primeira e mais ciente medida a se tomar fora, tanto como estamos tentando fazer. O nosso problema no Brasil, evidentemente, é que o governo não consegue ter uma mensagem clara, pelo contrário, eu gosto de dizer, o inominável senhor presidente da República está basicamente atrapalhando dramaticamente a situação, criando todo dia medidas da cabeça dele que vão de encontro às recomendações da Organização Mundial da Saúde, a organização que coordena no mundo as medidas para a pandemia. E o nosso drama é que nós precisamos saber qual é o grau de subnotificação dos casos que estão por aí. Temos que testar um número gigantesco de pessoas para ter uma ideia real do qual é a dimensão. Nós temos que ter a mensagem clara, transparente e objetiva para o povo brasileiro, ou seja, um comando central que organize comissões estaduais, que trabalhe com os governos de Estado e com as prefeituras. E, para isso, nós precisamos de ferramentas digitais de mapeamento geostatístico da distribuição dos casos, dos casos novos, das pessoas que foram curadas dos óbitos, infelizmente. Nós precisamos de saber que com uma resolução espacial muito, muito alta, ou seja, nós temos que estar aí na ordem de vizinhanças, de bairros. Hoje me disseram que a gente pode, usando telefones celulares e GPS, chegar a uma resolução de 200 metros por 200 metros, o que seria ideal para a gente realmente saber onde estão os focos, quando eles estão crescendo, quando eles estão se transformando em algo que pode levar ao colapso das redes locais e também das redes municipais e estaduais de saúde, porque o Brasil vai ter uma situação muito peculiar, diferente da China e da Europa e dos Estados Unidos. Nós estamos entrando no outono, mas nós vamos receber essa primeira onda de impacto, provavelmente daqui a duas semanas, ela já está começando, ela já começou, ela já é grande, mas ela vai começar a se transformar em uma coisa assim, quase que assustadora, mas nós vamos, ao entrar no inverno, no mês de abril e maio, quando a gente for terminando esse período, ou nesse período, em direção ao inverno, nós vamos ter um choque para o sistema de saúde brasileiro, que é a convergência dos casos de gripe, da influência, que acontecem nessa época, e também dos casos de dengue, chikungúria e todas as outras epidemias que são endêmicas aqui no Brasil, tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo. E isso vai ser, é o que eu estou falando, uma tsunami, uma tsunami para o sistema de saúde e, ao mesmo tempo, ele basicamente caracteriza, a gente fala, nos Estados Unidos, na tempestade perfeita, isso aqui é uma guerra, isso aqui vai ser uma guerra como nunca o Brasil enfrentou e, quando você usa simplesmente os dados que as universidades Oxford, Colômbia, os modelos epidemiológicos estão sendo publicados pelo New York Times, pelo Guardian, pelo Corriere de la Sera, pelo Le Monde e as revistas científicas também, evidentemente, veja bem, se você tiver 50% de contaminação ao longo dos próximos seis, oito meses, um ano aqui no Brasil, você está falando de 100 milhões de pessoas, 105 milhões de pessoas, se a mortalidade for de 1%, que é algo aceitável, dado, aceitável no sentido que a gente sabe que é mais ou menos o que é, provavelmente, a mortalidade desse vírus, nós estamos falando de um milhão de vítimas fatais. O Brasil não aguenta um caos dessa magnitude, não há sistema no Brasil que possa dar conta e o que nós veríamos seria um quadro muito pior do que a Itália e do que os Estados Unidos. Aliás, a curva brasileira sugere, a curva brasileira sugere que nós podemos ter uma explosão exponencial maior do que desses dois países. Então, sumarizando a minha resposta, Paulo, nós precisamos urgentemente de uma Comissão Nacional de Combate à Pandemia que não precisa ser do Executivo, o Congresso Nacional pode tomar essa iniciativa. Se o Congresso não tiver vontade política ou força política para isso, os governadores, os 27 governadores do Brasil têm que se unir e criar essa comissão ad hoc e, basicamente, dar poderes para essa comissão coordenar a estatística, o mapeamento, os testes. Nós temos que redirecionar a indústria brasileira, o Parque Industrial Brasileiro para produzir os insumos e os equipamentos que vão ser necessários. Precisamos de um acordo imediato, diplomático, técnico, tecnológico com a China, que é o único país do mundo que pode nos suprir as necessidades que o Brasil tem nesse instante e vai ter no próximo ano. A China é um parceiro, o maior parceiro comercial do Brasil, está enfrentando uma crise severa de proteína animal pela destruição de metade do rebanho suíno do país. Então, a China está totalmente aberta a entrar num acordo com o Brasil. Mas o Brasil precisa ter um interlocutor. Evidentemente, o interlocutor oficial, a China não leva a sério. Então, nós precisamos que, na minha opinião, ou o Congresso ou os governadores se unam para tomar essa medida inicial, seríssima, que é fundamental, que é criar essa missão. Doutor Miguel, o senhor fala num cenário que é um cenário muito perigoso para o Brasil, que, praticamente, ele, há uma confluência do inverno com outras viroses, né, e com um sistema de saúde sucateado. De 16 para cá, muito sucateado. E, portanto, o senhor sugere políticas que sejam políticas de coordenação, de um lado, uma coordenação que pode ser feita pelo Congresso Nacional. O senhor também sugere uma reconversão da indústria e o senhor sugere também um acordo diplomático, técnico, que, científico com a China, não é isso? Exatamente. Eu faria uma pergunta para o senhor. Do ponto de vista da reconversão da indústria, parece que os Estados Unidos, hoje, o presidente deles, chamou as grandes empresas automotivísticas e pediu a elas que produzissem esse aparelho para respiração artificial, né? E aí, eu vou dar uma informação para o senhor que o governador da Bahia, ele está tentando comprar esses respiradores e aí o preço do respirador estava 50 mil reais. Sim. 50 mil reais. Agora passou para 100 mil reais e ninguém está entregando. Ah, não tem a menor dúvida. Não está entregando. então, não seria o caso de nós desenvolvermos esses aparelhos respiradores a partir das universidades de engenharia mecânica brasileiras e das indústrias automobilísticas para que nós barateássemos esses aparelhos a partir dessa sua ideia de reconversão da indústria para dar conta dessa epidemia. Para você ter uma ideia, Paulo, na realidade o Trump hoje ele não pediu. Ele tinha pedido e os caras não responderam na velocidade. Hoje ele usou uma lei da época da depressão do Roosevelt que determina o presidente da República dos Estados Unidos tem o poder de mandar uma empresa, uma indústria qualquer alterar sua linha de produção de tal sorte a suprir o governo dos Estados Unidos com bens e produtos que sejam considerados vitais para uma emergência nacional. Ou seja, ele chegou para General Motors e parece que para Ford e falou olha, é o seguinte, vocês vão pegar lá a sua planta que vocês têm lá em Ohio e vocês vão parar de fazer essa carroceria e vocês vão fazer ventilador. Ele foi uma determinação de uma lei emergencial e isso num país que evidentemente tem condições de responder mas só nos Estados Unidos apesar do parque industrial americano como eles fizeram o outsourcing das empresas o grande número das empresas para outros lugares vai ser um auê para eles direcionarem a empresa deles. Aqui no Brasil eu já comecei a conversar e várias pessoas estão fazendo esforços vários colegas cientistas engenheiros biomédicos estão fazendo coisas semelhantes e tentar criar redes entre os departamentos de engenharia biomédica das universidades federais do Brasil onde reside a grande pesquisa e a grande talento de engenharia para fazer exatamente isso tentar identificar modelos que são passíveis de produção em escala no Brasil só que para isso esses grupos de cientistas e engenheiros teriam que ser postos em contato com empresas grandes indústrias como a Embraer e outras grandes indústrias aqui do Brasil que tem condição de reorganizar suas linhas de produção rapidamente e começar a produzir respiradores e não é só isso eu já sugeri aqui que por exemplo a Embraer tem outras linhas de produção que poderiam ser usadas imediatamente por exemplo o Brasil vai ter uma carência dramática de leitos de UTI nós vamos ter uma dificuldade muito grande você não consegue fazer como a China construir um hospital em uma semana então a minha sugestão por exemplo a Embraer foi que eles usassem cabines de aviões que estão lá empilhadas que ou não vão ser usadas mais ou que não tem como usar nesse momento e reconvertessem essas cabines em UTIs de 30 a 40 leitos e por caminhão no momento que a gente soubesse qual é a localidade em São Paulo ou no Minas ou no Rio ou em qualquer lugar do Brasil que precisa de 30 leitos de UTI um caminhão levaria essa cabine que dá para fazer e falaram que é possível fazer sem problema algum e você começaria a distribuir essas UTIs vamos dizer assim de cabine de avião de acordo com a demanda mas para isso você tem que saber qual é a demanda onde é a demanda onde ela está localizada onde que as pessoas tem mais chance de se beneficiarem de algo assim então você vê são vários níveis de coordenação porque o pessoal das universidades brasileiras tem o talento técnico e científico para pegar um projeto seja no projeto brasileiro ou americano ou inglês e começar a fazer os protótipos mas eles não têm a dinâmica e a experiência de produzir em escala e nós estamos falando de milhares dezenas de milhares de respiradores provavelmente milhares ou dezenas de milhares de leitos de UTI e você tem uma ideia os Estados Unidos estavam precisando de alguns bilhões de máscaras cirúrgicas nessa semana e quando eles olharam na Reserva Nacional que deveria ter dezenas de bilhões de máscaras para uma eventualidade de um ataque biológico um país que se planejou há 70 anos está planejando para ser atacado eles viram que as reservas de máscaras deles só tinham 40 milhões de máscaras que dá para uma semana em Nova York ou menos então o país também não estava preparado a diferença dos Estados Unidos para nós a nossa vantagem é que nós ainda temos o SUS nós ainda temos uma rede capilar distribuída de centros de saúde pequenas unidades de saúde pelo país inteiro que se forem usadas de uma maneira operacionalmente otimizada se nós tivermos pessoal se nós tivermos insumos e é por isso que eu defendo que hoje a gente não tem mais que pensar em cabeça de planilha de economista boa parte dos problemas que nós estamos enfrentando é porque nós ouvimos esses economistas nós temos que agora é simplesmente pagar o que for necessário para criar um dique um dique do SUS da saúde brasileira para aguentar o tranco da primeira onda da tsunami e das outras ondas que vão vir porque elas vão vir e vão vir uma em cima da outra nesse caso entendeu então por isso que o serviço de coordenação ele é comparável ao serviço de coordenação que aconteceu na depressão americana é muito comparável ao esforço que o Roosevelt fez no no New Deal quando ele foi eleito no começo dos anos 30 para reverter a depressão dos Estados Unidos na realidade eu estou começando a ouvir colunistas do New York Times agora falando que os Estados Unidos precisam da mesma coisa e o Brasil sem dúvida nenhuma não tem essa coordenação nós estamos atirando para diferentes lados o governo atira em múltiplos lados simultaneamente não tem uma mensagem clara não tem um plano estratégico e não parece ter a noção do que será um país como o nosso ter dezenas de milhares de vítimas ou mais mês a mês veja a Itália olhe para o que está acontecendo em Bérgamo para vocês terem uma ideia do que vai acontecer em São Paulo ou no Rio de Janeiro é só olhar para Nova York hoje na televisão americana e ver como vão estar os hospitais na cidade de São Paulo em Curitiba em Belo Horizonte então não é um alarmismo sem base real é um alarmismo absolutamente objetivo que eu estou tentando transmitir e que Paulo vou ser honesto com você a minha esperança nesse momento é o Congresso se o Congresso não criar coluna vertebral suficiente para agir a única esperança passa a ser a associação de governadores que está sendo criada no tapa para suprir o vácuo de comando porque os governadores vão ter que ser envolvidos mas os municípios vão ter que ser envolvidos as secretarias municipais vão ter que ser coordenadas por comissões estaduais e por sua vez as comissões estaduais por uma comissão perdão uma comissão nacional professor Nicoleles esse tema do gel e álcool por exemplo sim nós somos grandes produtores de álcool